Uma tecnologia inédita no Brasil, criada aqui em Curitiba, deve ajudar a identificar criminosos através de retratos falados animados. Além da imagem descrita pelas vítimas, expressões faciais devem dar mais precisão à identificação dos criminosos. Os olhos e a boca se mexem e as expressões são bem realistas. A técnica tradicional só permitia ver o retrato falado do suspeito de frente, estático. Com a nova tecnologia é possível perceber com clareza detalhes do rosto do criminoso. Os retratos falados que eu já executei e mostrei para a pessoa, a pessoa chega até, dependendo até às vezes ter um susto em ver o desenho que ela acabou de descrever, ter uma expressão facial. O retrato falado animado começou a ser feito há pouco mais de duas semanas aqui na Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba. Segundo os criadores, o sistema é inédito no Brasil. Cinco retratos já foram feitos neste formato, mas o projeto ainda está em fase de testes. A partir de agora, a ideia é fazer todos os retratos falados utilizando a nova tecnologia e assim facilitar o trabalho da polícia. Isso irá revolucionar, sem dúvida nenhuma, o sistema de investigação aqui no Paraná. Um software também está ajudando os investigadores. Depois que um retrato falado era feito, a vítima tinha que identificar o suspeito nestes arquivos, com mais de 30 mil fotos. Agora, o programa analisa 74 pontos do rosto do criminoso e faz uma busca no banco de dados da polícia até encontrar suspeitos semelhantes. Antes de um processo informatizado de busca de imagem, levava-se um mês para chegar num resultado. Agora é um minuto. Em um minuto, a pessoa já vê, já verifica se alguma das pessoas que fazem parte do banco de dados de imagem aqui da Delegacia, se foi um deles que realmente perpetrou o crime. Obrigado. Obrigado.